E aí pessoal, aqui é a Pumpkin, presente pra vocês mais um episódio aqui de Ice on Fire e o seguinte, né? Semana passada eu não consegui postar nenhum vídeo, só consegui postar ontem, sábado, e eu decidi fazer aqui mais um episódio e eu tô morrendo pra uma serpente-maria. Peraí, ela já vai morrer, tá? Ela já vai morrer. Eu espero que sim. Não sei, ela tá com pouca vida. Quer dizer, ela tá com muita vida, na verdade. A gente vai voltar aqui, porque eu acabei de encontrar ela por acaso, tá? Eu tava procurando algum tipo de animal pra eu poder criar vários animais aqui pra gente conseguir alimento pro nosso dragãozinho, porque eu consegui chocar ele. Tive a sorte de chover aqui, ok? Tava chovendo um bom tempo aqui e foi o suficiente pra poder chocar o ovo. Eu achei que não ia conseguir chocar o suficiente, né? Porque precisa de bastante tempo de chuva. Mas eu não dormi, então ficou a noite toda chovendo e isso foi muito bom pra chocar o nosso ovo, tá? O dragão, ele tá aqui, ok? É um macho. Só que eu ainda não fiz o comando, né? Deixa eu ver aqui. Vou pesquisar aqui o comando pra poder fazer, se eu conseguir. Eu não lembro agora como é que é o nome. Peraí, deixa eu ver. Acho que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó, tá? Eu ainda não fiz, então a gente precisa voltar pra casa. Eu acho que pode ser qualquer crânio de dragão, não importa. Pode ser qualquer crânio de dragão, tem alguns aqui. Vou pegar o de gelo, tá? E vou fazer aqui, deixa eu ver como é que é. A gente precisa de graveto, tem um pouco de graveto, eu vou fazer mais um pouco. Deixa eu ver aqui. Ok, agora a gente tem um comando pra poder fazer o nosso dragão nos obedecer, tá? Pra quem não viu o último vídeo, a gente conseguiu um dragão de relâmpago, né? Agora esse aqui é um dragão macho. E eu tenho dois nomes que vocês podem dar pra eles, vocês podem escolher um desses nomes. Ou o Shenlong do Dragon Ball, tá? Ou o Norberto do Harry Potter, beleza? Eu sou fã dos dois, então qualquer um dos dois que vocês escolherem eu vou ficar muito feliz. Então é o Shenlong ou o Norberto, vocês escolhem aí nos comentários, ok? Ele tá com pouca vida porque cai um raio na hora que ele nasce e pode ser que ele pegue fogo, né? Então ele pegou fogo, mas eu consegui salvar ele a tempo. Mas ele tá com só isso aqui de vida, olha só. 21% de vida. A gente vai ter que fazer o seguinte, vai ter que fazer comida. Aqui eu consigo mostrar melhor a cor dele pra vocês, ó. Tá bom? Ele é do tipo blue, ok? E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer comida pra ele. Só que tem que ter animais, né? Tem que ter animais pra gente poder curar ele aqui. Tem que ter carne, que é o Dragon Meal. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Quem não conhece o mod, né? Mas eu já fiz na minha série, o Dragon Meal. Vou ter que pesquisar só o Gil, porque senão não vai aparecer. Esse aqui, ó. Ele vai com bastante carne e bastante osso. Então, eu só queria mesmo pra curar ele. Só que eu não encontrei nenhum animal ainda aqui pra mim poder domesticar. Criar, na verdade. Aqui a plantação de cenoura. Eu tirei, eu colhi várias cenouras. E agora eu tô começando a plantar batata aqui, ó. Tá? É a batata que tem ali. E depois a gente vai poder usar essa batata, né? Ok. A gente vai deixar o dragão na mochila por enquanto, né? Ele não vai ser alimentado, ele não vai morrer. Tá? Ele tá bem guardadinho ali. Outra coisa que dá pra gente fazer é uma espada de dragão relâmpago. Eu tenho os itens aqui. Primeiro a gente tem que fazer a espada de ossos. Que é a espada de dragão. Cadê? Eita, preula. Eu acho que... Deixa eu ver aqui uma coisa. Ó, a gente precisa fazer a Dragon Bone, né? A nossa espada de dragão. E agora a gente pode usar ela pra poder fazer a espada de dragão relâmpago. Que é muito forte. Agora eu vou dar uma aposentada nessa daqui, né? A de gelo que a gente usou no último vídeo. Pra poder usar essa aqui. Só que essa daqui é muito forte mesmo. Tem uma medusa aqui perto. Ah, não. É aquela medusa que tá embaixo da terra. Eu nunca consigo pegar ela. Ela deve ficar aparecendo ali em cima. Mas caso a gente encontre, né? É. Não encontramos não. Então, beleza. O que a gente vai fazer? Vamos tentar ver se a gente consegue encontrar algum animal por aqui. Pra gente poder pegar a carne dele, né? Pra cá talvez tenha. Deixa eu ver. Aqui, ó. Nesse bioma aqui eu acho que tem bastante animais. Só que a gente não consegue ver quando o mapa tá aberto. Então a gente vai ter que ir assim mesmo na sorte. Mas vamos ver. Se a gente encontrar... Bom, se não encontrar, fazer o quê? Nossa, eu tô escutando barulho. Ah, não. É do mod de sons. Vocês gostaram desse mod de sons? Então eu deixei ele. Ok. Se vocês não gostassem, eu ia retirar. Porque, né? Vai que atrapalha, né? Faz alguns sons aqui. Por exemplo, são de praia. Porque eu tô andando perto de uma praia aqui, né? Então vai fazer um ventinho e tal. Eu gosto porque dá um ambiente legal, né? Vamos ver aqui o que a gente encontra. Por enquanto, só um creeper. Aqui tem bastante minotauro. Tem bastante minotauro. Eu queria encontrar mais medusa, né? O que que tem ali em cima, cara? O que que é isso? Ah, são as abelhas. Tem mel aqui. Acho que tem uma colmeia. Porque eu escutei o barulho de uma entrando na colmeia. Deixa eu ver se tem alguma colmeia por aqui. Não tô vendo colmeia, não. Deve tá perdida aqui a colmeia delas. Aqui tem uma daquelas... Caramba, como é que é o nome? Ah, você é muito bonitinha. Se fosse na vida real, eu ia sair correndo. Mas como é só no jogo, né? Olha as borboletas. Eu não vou matar vocês. Vocês são amiguinhas. Elas são boas pras plantações. Se eu conseguisse pegar elas e levar pra perto da minha plantação... Minha plantação ia crescer bem rápido. Aqui eu acho que tem uma caverna. Mas a intenção é encontrar animais. Vou fazer o seguinte. Eu vou ficar procurando os animais aqui. E quando eu encontrar... Se eu encontrar... Eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Beleza. Eu encontrei os porcos aqui. Só que tem serpente marinha por perto. Eu vou matar elas aqui primeiro, né? Deixa eu matar você. Eu acho que ela morreu. Não? Caraca, tu não morreu. Ué, ela não morre assim. Ai, porque eu tava batendo na outra. Caramba, essa espada é forte. Mas ela causa muito dano no player. Eu acho que não deveria ser assim, né? Fazer o quê? Tomara que os porcos não estejam pegando fogo. Não, vocês também... Ai... Tá bom, tu vai morrer agora. Caraca. Elas até que são fortes, né? Pera aí, deixa eu ver se eu consigo pegar. É que aqui... Tá meio escuro, né? De enxergar. Pra gente poder pegar aqui as escamas. Deixa eu ver. Onde é que tá? Sumiu. Ah, deixaria. Bom, vou fazer o seguinte. Já que eu tenho cenoura, eu posso vir aqui buscar os porcos, né? Só que eu tenho que fazer o seguinte. Vou voltar pra casa. Voltar pra casa e dormir. Porque depois a gente pega eles de dia, né? E aí vai ser melhor, né? Eu tenho cenoura aqui. Vou pegar... Duas cenouras só. Eu vou trazer eles pra dentro de casa por enquanto. Ah, lembrando que eu coloquei o meu mod, tá? O meu mod tá aqui. As coisas dele aqui, ó. Tá? Por enquanto as comidas eu não vou fazer porque eu preciso fazer os tijolos. Eu preciso de tijolo mesmo pra poder fazer. Mas eu já fiz mesa e cadeira, tá? E coloquei aqui o mod que eu fiz. Ah, vou fazer o seguinte também. Eu vou comer... Acho que eu vou comer esse pão... É, esse pão não. Esse... Essa costeleta de porco aqui. Caramba, eu tenho que tirar esse... Essas tochas da mão aqui. Ok. A gente vai até onde tá os porcos. Beleza. Tá aqui os porquinhos. Não sei se eu vou conseguir levar três. Acho que eu vou levar dois, ó. Tem que saber qual... Peraí. Qual é... Ok, acho que eu tenho que vir pra cá. É, eu tenho que vir pra cá. Vai ser meio chatinho por enquanto, né? Porque tá na água. Eu... Será que eu tenho corda? Ah, não. As cordas que eu tenho é do outro... Da outra série, né? Os laços pra poder buscar. Mas tudo bem. Vai assim mesmo. Ok. Vai sem laço mesmo porque... Até eu conseguir fazer, eu ainda não fui pegar slime nem nada. Tá, vem. Vem vocês. Meu Deus, eles são muito lerdos, cara. Eu acho que eu vou demorar uns 70 anos pra conseguir trazer eles pra cá. Pior que eu ainda tenho que passar mais um laguinho ainda aqui, ó. Mais um... Atravessar aqui também. Mas eu acho que aqui é mais perto. Bom, vamos seguindo aqui. Espero que nenhum deles pare de me seguir. Né, porquinhos? Eu vou precisar de vocês dois, tá? Pra o meu dragão comer vocês. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Ou pelo menos comer os filhotes, né? Quer dizer, depois de grande já, né? Óbvio que eu não vou dar o filhote. Porque o filhote não vai ter nenhuma carnezinha, né? Que maldade. Vamos vir aqui. Ali, ó. Tem que atravessar aqui. Então a gente vai... Venham. Venham, porquinhos. Ai, meu Deus. Não vi que tinha um penhasco aqui. Agora, mais uma vez, indo com toda a velocidade do mundo. Beleza, pessoal. Voltei aqui. Fiz a criação de porcos. E o seguinte. Eu tive até um aqui que fugiu. Cadê ele? Ele tava por aqui. Por que que no minimapa não tá mostrando os animais? Eu acho que é por isso que eu não tô encontrando os animais com facilidade. Eu preciso mexer aqui no minimapa. Aê! Agora eu consigo ver onde é que eles estão. Tá? Teve um que escapou. Mas... Ah, ele tá aqui, ó. E eu tenho que pegar uma cenoura pra ir lá buscar ele. Espero que vocês não passem nas cercas. Tem alguns aqui. Inclusive, eu tenho que fazer mais filhote. Pera aí. Eu vou pegar aqui. Antes de matar muitos, né? Eu vou ter que matar eles, pessoal. Porque eu preciso da carne, né? Pra gente poder criar o nosso dragãozinho. Que ainda tá ali com pouca vida, né? Deixa eu... Aqui. Ai, meu Deus. Eles vão fugir porque eu tava com a cenoura na mão. Vai, 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 vai. Ai, não, não, não. Escapou mais um. Ah, fazer o quê? Fazer o quê? Vamos dar a cenoura pra cada um aqui. É. Acho que todo mundo ganha a cenoura, né? Menos os dois fujões ali. Fazer o seguinte. Eu vou ir lá pelo outro lado. Eu vou pegar essa cenoura aqui. E eu vou chamar... Nossa, os outros ainda tão vindo pra cá. Olha onde é que ele foi parar. Como é que ele atravessou aqui? Caraca, tu é ninja. Peraí, vamos dar uma cenoura pra cada um aqui. Ah, eles vão ficar meio soltos depois. Ah, eu posso pegar e matar os adultos aqui, né? Matar os fujões. Eu não queria acertar o filhote, mas fazer o quê, né? Eles estão na mira. Aí, pronto. Vamos abrir aqui pra eles saírem. Não, vou fazer o seguinte. Eu vou deixar os filhotinhos presos aqui por enquanto. Inclusive, se tu quiser entrar ali... Não, não quis. Ah, eles pulam por cima. Tomara que os adultos não consigam fazer isso. Eu acho que sim, porque teve um que escapou. Vai fazer o quê, né? Bom, vamos pegar aqui. Quero fazer pelo menos um dragon meal ou dois. Ai, meu Deus, os filhotinhos... Ah, eles levam dano, eles pulam por cima. Que sem vergonha. Eu vou tentar dar a volta aqui e pegar ele. Peraí. Já que tu fugiu, vai virar comida. Nossa, dá pra fazer uma. Um dragon meal. Bom, eu vou tentar matar mais alguns aqui. Aí. Peraí. Acho que eles não vão escapar. Eu não queria pegar eles, tipo, perto. Sai daqui, o filhote fica seguindo o adulto. Eu não consigo matar o adulto. Aí, o filhote vem junto. Aí, depois eu ajeito a plantação. Acho que agora dá pra fazer pelo menos uns três, né? Vou pular aqui. Ah, não dá pra pular por cima. Só o porco consegue pular por cima. Beleza, vamos fazer o seguinte agora. A gente vai fazer... O dragão meal. Ah, eu preciso de osso. Osso, osso, osso tem aqui. Aqui tem osso pra gente poder fazer. Deixa eu fazer outro aqui. Ó, eu tenho pra fazer três, tá? Vamos pegar aqui. Acho que tá aqui. Trocar aqui. Aqui tá nosso dragão, né? Então, a gente vai colocar ele aqui. Aí, pera. Preciso curar a vida dele. Tá, deu pra curar 100%. Ó, foi o suficiente. Então, o nosso dragão aqui tá curado, né? Tava olhando aqui. Tem comida aqui, eu vou guardar. Vou guardar isso aqui. Pão eu ainda preciso, né? Beleza, a gente já tem um dragão aqui alimentado. E ele tá com... Três dias de vida. Isso, três dias, porque foi três dragões que eu dei pra ele, né? Eu vou ter que dormir de novo aqui. Eu queria fazer outra coisa. Eu queria ir onde tem unicórnios. Tá, tem um unicórnio por aqui. Só que eu tenho que lembrar como é que domestica os unicórnios. Aqui, ó. Aqui tem dois unicórnios, só que eles são ariscos, né? Eles vão sair correndo se eu me aproximar muito deles. Então, eles estão ali. E eu quero domesticar. Eu vou ter que lembrar aqui como é que faz isso. Inclusive, eu tenho que fazer outra coisa. Vamos voltar pra casa. Porque eu peguei vários manuscritos, tá? Não sei se vai dar pra completar eles. Eu acho que não. E a gente pode usar aqui eles pra poder fazer isso aqui. E pra poder fazer isso aqui. Tá bom? Aí eu vou usar aqui, ó. Eu vou colocar lá em cima, porque aqui em cima tem mais espaço. Beleza? Eu quero só completar mesmo aqui, ó. Eu vou indo no que dá. Aqui, ok? A gente não vai completar. Não, não vamos completar. Tá? Mas a gente já tem um bestiário aqui, ó. Com várias páginas, né? De várias coisas. Inclusive, algumas estão em português. Então, a gente já tem o nosso bestiário feito ali, tá? Vai ficar aqui, só pra decoração por enquanto mesmo. O que eu vou fazer agora? Eu vou tentar ver se eu consigo domesticar um unicórnio aqui. Ok? E relembrando aqui que a gente precisa da rédea dourada, tá? Pra conseguir domesticar um unicórnio. Então, vai ficar pra próximo episódio, beleza, pessoal? Eu vou tentar domesticar um unicórnio. E eu vou criar mais porco aqui pra poder fazer dragomeu, beleza? E bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Se vocês gostaram, por favor, já apoia com o like. Se acabou de chegar no canal, já aproveita e se inscreve. E ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Lembrando que vocês podem escolher o nome do dragão macho. Que pode ser ou o Norberto, tá? Do Harry Potter. Ou pode ser também o Shenlong do Dragon Ball, beleza? Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto